Na sequência do aparecimento de pacotes de drogas nas zonas costeiras da Ilha do Maio, o Ministério Público ordenou a detenção fora da flagrante delito de 19 indivíduos acusados de tráfico de droga e lavagem de capital. Esta detenção ocorreu no âmbito de um mandado de buscas domiciliárias às residências de 22 indivíduos. 19 indivíduos com idades compreendidas e entre 23 e 46 anos, naturais das Ilhas do Maio e Santiago, foram detidos fora de flagrante delito na sequência do aparecimento de pacotes de drogas nas zonas costeiras da Ilha do Maio. Dos indivíduos, 16 são do sexo masculino e 3, feminino, são suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas de alto risco, associação criminosa para tráfico, roubo agravado e lavagem de capital. Nesta operação, ainda foram apreendidas uma certa quantidade de cocaína, com elevado grau de pureza, mais de 200 mil escudos em dinheiro, entre outros elementos com relevância probatória. Os detidos foram presentes às autoridades policiais competentes da Ilha do Maio, na tarde do dia 27 do último mês de março, para o primeiro interrogatório judicial dos arguidos detidos, tendo sido aplicado prisão preventiva a nove arguidos, sendo oito do sexo masculino e um do sexo feminino, e aos restantes dez arguidos, apresentação periódica semanal na esquadra policial local, interdição de saída do país e proibição de ausentar da Ilha do Maio sem autorização judicial. A referida operação, que está enquadrada no plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes interno, encontra-se em investigação no Departamento Central de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, sob o segredo de justiça.